Você sabe o que é negócio jurídico? Compreende toda a ação humana de autonomia privada com a qual os participantes regulam por si próprios interesses, havendo uma composição de vontades, direitos e deveres, cujo objeto deve ser lícito, determinado e possível. Por isso, se diz que o negócio jurídico constitui um ato destinado à produção de efeitos jurídicos desejados pelos envolvidos e tutelados pela norma jurídica. De acordo com o artigo 104 do Código Civil, um negócio jurídico é considerado válido quando possui, agente capaz, objeto lícito, possível e determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Defeitos do negócio jurídico são vícios que maculam o ato jurídico celebrado, atingindo a sua vontade ou gerando uma repercussão social. Tais vícios tornam o negócio jurídico passível de ação anulatória ou ainda declaratória de nulidade por parte do prejudicado ou interessado. Os defeitos do negócio jurídico podem ser classificados em Os vícios de consentimento podem ser cinco, o erro ou ignorância, o dolo, a coação, a lesão e o estado de perigo. Já os vícios sociais podem ser de dois tipos, a fraude contra credores e a simulação. O vício por erro ou ignorância está disposto no artigo 138 do Código Civil. Compreende os negócios jurídicos firmados quando a declaração de vontade emana de erro substancial, que poderia ser percebida por pessoa de diligência normal. Dolo é um vício de consentimento que está disposto no artigo 145 do Código Civil. Outro vício de consentimento é o estado de perigo. De acordo com o artigo 156 do Código Civil, ocorre quando alguém pressionado pela necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. O vício de lesão ocorre quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional. O artigo 151 do Código Civil traz que a coação para viciar a declaração da vontade deve provocar ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Quanto aos vícios sociais, tem-se a fraude contra credores. De acordo com o artigo 158 do Código Civil, os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores, como lesivos dos seus direitos. Compreende a prática maliciosa ou de má fé do devedor através de atos que dilapidam seu patrimônio, com o objetivo de salvá-lo de uma ação de execução por dívidas. Conforme disposto no artigo 167, é nulo o negócio jurídico simulado, considerando-se que haverá simulação quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas as quais realmente se conferem ou transmitem, contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, ou quando os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Veja um exemplo prático de vício de consentimento por dolo a seguir. A Caoa, empresa responsável pela importação dos carros da marca Hyundai, é acusada de anunciar um produto, mas entregar outro. Vários clientes reclamam que receberam um veículo com um motor inferior ao prometido. Um carro esportivo com promessa de motor potente. Foi o que convenceu o Eduardo a fechar negócio. Mas antes que o veículo chegasse, ele ficou desconfiado. Eu ligava para a concessionária, perguntava, olha, estão falando que o carro não vai vir com um motor de 140 cavalos. Não, vai, pode ficar tranquilo. Você acha que uma empresa como a nossa iria anunciar uma coisa e entregar outra? Só que na hora de buscar o carro, a vendedora confirmou a desconfiança de Eduardo. Aí eu liguei e perguntei assim para ela, olha, você pode abrir o motor e ver que motor que é? Aí ela abriu e falou assim, olha, realmente é um motor DHOC, que é o de 128 cavalos. No teste de uma publicação especializada, com um equipamento de medição precisa da potência, o resultado foi até menor, 121 cavalos. A conclusão contraria o que a marca informa na página dela na internet, um motor de 140 cavalos de potência. O carro é um dos modelos da marca coreana Hyundai, importados para o Brasil pelo grupo Kaoa. A empresa já sofreu penalidade do CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que chegou a divulgar uma carta condenando outros anúncios feitos pela marca. O grupo já foi alvo de ação do Ministério Público em São Paulo, acusado de fazer propaganda enganosa. A justiça condenou a empresa em primeira instância a pagar uma indenização de 540 mil reais por danos morais sofridos pelos consumidores.